O Haki da Observação é um poder que permite ao seu usuário sentir a intenção do seu inimigo e assim antecipar uma ação. A partir daí você pode se esquivar ou atacar antes do seu inimigo ou antes que o seu inimigo possa agir. Mas só prever não é o bastante. Se você não for capaz de reagir a tempo, ou se o seu corpo não for ágil e forte o suficiente, de nada vai adiantar conseguir prever. Em certo grau esse poder pode ser evoluído ao ponto de se tornar avançado e assim permite ao seu usuário prever um pouco do futuro. Assim sendo, a quantidade de tempo prevista vai depender do quão evoluído é o seu Haki. No vídeo de hoje nós vamos ver um ranking dos maiores usuários do mais fraco ao mais forte de Haki da Observação. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje nós vamos ver os maiores usuários de Haki da Observação do mundo de One Piece. Mas nós só vamos contar aqueles personagens que já demonstraram feitos com esse poder. Esse vídeo aqui dá início a uma série de vídeos falando dos maiores usuários de cada tipo de Haki. E se você quiser assistir os vídeos de maiores usuários de Haki do Armamento e Haki do Rei, eu recomendo se inscrever no canal e deixar aquele like. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Como eu falei, esse aqui é um vídeo falando sobre os maiores usuários de Haki da Observação que mostraram feitos com esse Haki. Aqui eu não vou citar os personagens mais fortes de One Piece que tem Haki da Observação. Se fosse aqui, todos os Yonkou, os almirantes e personagens mais fortes estariam nessa lista. Mas não é esse o foco desse vídeo, são só os maiores usuários que mostraram feitos. Começando, nós temos a Otohime, um talento em Haki desde o seu nascimento. Seu Haki, assim como o básico de qualquer um, permite que ela possa prever a intenção do seu inimigo e assim antecipar os movimentos deles para subjugá-los. Mas o seu Haki vai além. Ele envolve perceber e entender toda a dor e o sentimento de uma pessoa. Foi assim que ela conseguiu ter empatia por um bandido que estava roubando para alimentar os seus filhos, e também sentir toda a raiva e o remorso no coração de Fischer Tiger, mesmo quando ele não tinha revelado tudo o que passou ao se tornar um escravo. Ainda assim, o seu Haki precisa da interação ou da aproximação das pessoas para sentir seus corações. A distância não favorece isso. E essa vertente de Haki voltada ao sentimento é uma das únicas vertentes que podemos perceber só na Otohime. O próximo Haki é o do Enel, e pode até parecer polêmico ele ser o penúltimo nessa lista, porque o seu Haki é absurdo. Mas vocês vão entender. Mesmo que a gente não saiba a extensão do seu Haki normal, já que ele usa sua fruta para ampliar o seu Haki, cada pessoa tem como característica ter afinidade e maior controle sobre um determinado tipo de Haki. Então podemos imaginar que ele é um mestre no Haki da observação. E mesmo sem sua fruta, seu Haki pode ser muito forte. Mas nós não temos como mensurar. Agora quando ele aliu seu Haki com a sua Akuma no Mi, tem um alcance absurdo se estendendo por toda a ilha de Skypie. O que ele basicamente faz é aliar o seu Haki com ondas eletromagnéticas sentidas por todo o seu corpo elemental. Com isso ele consegue ouvir tudo e todos dentro da ilha de Skypie, e assim pode mandar o seu julgamento de Deus aonde ele quiser. Com esse Haki ele consegue identificar qualquer pessoa, o que ela está fazendo e até os conflitos em diversos pontos da ilha ao mesmo tempo. Ele só está tão abaixo nessa lista porque não sabemos a extensão do seu Haki sem a sua fruta. E os próximos da lista mostraram ter um Haki individual superior. Nós também temos o da Aiza como superior ao do Enel. Mesmo como criança, ela nasceu com a disposição de Haki da observação absurda. Quando bebê, ela já era capaz de sentir os sentimentos das pessoas à sua volta e isso lhe afetava em certo grau. Sempre que o Iber armava confusão, e isso acontecia com frequência, ela sempre sentia toda a sua raiva e o quão berser que ele poderia ficar. À medida que ela foi crescendo, esse Haki foi aumentando ao ponto de rivalizar com o Haki do Enel. E normalmente nós não sabemos a sua extensão. Mas que ampliado por sua Akuma no Mi, faz com que ele possa alcançar toda a ilha. O Haki da Aiza é tão absurdo que consegue ter todo esse alcance só por ela mesmo. E ainda assim ela consegue sentir a voz das pessoas desaparecendo, quando elas foram derrotadas ou mortas. Sem contar que ela também foi capaz de detectar a posição do próprio Enel que se movia na velocidade da luz. Então seu Haki natural é capaz de rivalizar com o do Enel ampliado por sua fruta. O que torna o dela muito mais forte. E ela representa-se uma maior usuária desse tipo de Haki. O próximo é o Sanji, que tem como afinidade o Haki da Observação. E isso faz com que o seu uso seja extremamente superior. Ele já demonstrou o básico do Haki da Observação percebendo a intenção dos inimigos em um ataque. Ou até em um determinado local. Mas um dos seus maiores feitos foi antecipar o ataque do Katakuri, que agiu mediante uma previsão do futuro. Ele atacou o Sanji porque sabia aonde ele iria ou pra onde ele iria se esquivar. Mas mesmo assim o Sanji conseguiu desviar desse ataque e sair ileso. Isso pode demonstrar um primeiro vislumbre do Haki da Observação Avançado do Sanji. Já que ele conseguiu escapar de um ataque focado na projeção futura. Mas se não for, podemos pensar que o Haki do Sanji foi forte o suficiente para antecipar com exatidão um ataque extremamente forte ou intenção assassina forte com ele. E já que o ataque foi lançado no presente, ele ainda assim pode se esquivar. Mas o maior uso do Haki do Sanji está em pressentir o perigo no qual uma mulher está a quilômetros de distância. O famoso Haki do Gado. Assim ele consegue distinguir com exatidão o local e a distância onde uma dama está em perigo. E assim pode correr pra lá pra salvá-la. A gente até pode imaginar que o Sanji consiga prever que um homem está em perigo. Só que ele não vai salvá-lo porque é um homem. Se fosse uma mulher, ele iria salvá-la. Essa é uma derivação do Haki da Observação que a gente só vê no Sanji. Em mais nenhum outro lugar. E detalhe, só funciona com as mulheres, por isso é tão forte. O Haki do Sanji está nessa posição acima dos anteriores porque só depende dele mesmo para utilizar esse poder. E só não está um pouco mais acima porque ainda não foi confirmado como sendo usuário de Haki da Observação Avançado. Acima do Sanji nós temos o Godio Sop. que tem um Haki que pode ser até considerado de maior extensão e identificação. Isso até parece polêmico, mas se explica porque o Haki é um atirador. E por isso, ele provavelmente tem sim um Haki muito maior do que o do Sanji. Em Dresrosa, numa situação de vida ou morte, já que a jornada dos Mugiwaras acabaria se o Luke fosse transformado em brinquedo, o Sop foi forçado a despertar o seu Haki da Observação de maneira forçada mediante o estresse da batalha, medo de perder o seu amigo e falta de confiança em seu tiro. Com isso, ele veio despertar o seu Haki da Observação, que diferente dos outros, parece mais focado na percepção dos seus inimigos em uma distância absurda, e ainda com a identificação de cada um deles mediante uma aura visível. Com isso, o Sop conseguiu distinguir facilmente Lau e Luffy de Suga e só confirmou o que já sabia. Seu tiro seria certeiro e derrubaria o seu alvo, mesmo que ele não precisasse atingi-lo, já que o tiro traz à tona todo o terror do seu inimigo. O Haki do Sop pode ser considerado superior aos anteriores, porque além de não ter limitações como o do Sanji só com as mulheres, ainda assim consegue distinguir com exatidão seus possíveis alvos por aura visível, e ainda assim tem um alcance extremamente absurdo. O próximo é o do Raylig, braço direito do Rei dos Piratas e mentor do Luffy. Uma pequena demonstração do seu Haki da Observação é o bastante para saber que ele está acima dos anteriores. Ao treinar o Luffy, ele nos mostra que seu Haki é forte e tamanho, o que é capaz de alcançar toda a ilha de Rusukaina, mas também pôde identificar a existência de inúmeras criaturas na ilha, e mais do que isso, ele conseguiu distinguir que 500 delas eram mais fortes que o Luffy. Ou seja, ele conseguiu mensurar com exatidão a força de 500 criaturas e compará-las ao Luffy, dentre as milhares de criaturas que existem na ilha. Mesmo que esse não seja considerado um uso avançado do Haki da Observação, é um uso apuradíssimo do básico desse Haki, e se torna superior aos demais. O Ray só não fica um pouco mais à frente nessa lista por não ter demonstrado o Haki da Observação avançado, mas sim só o conhecimento da existência desse Haki. Mesmo que a gente possa imaginar que ele tenha esse Haki, ele ainda não mostrou. Mais um e nós temos o Fugitor. Ele acabou se cegando após ter passado por eventos traumáticos. Eventos esses que podem ter desperto o seu Haki da Observação, e agora ele só consegue enxergar o mundo mediante a esse Haki. A gente pode considerar que o Haki é também um dos sentidos humanos, o sexto deles. E como o Fugitor perdeu um deles, que é a sua visão, podemos entender que o seu Haki se tornou mais acentuado por ser seu novo modo de percepção de mundo. Com isso, ele se tornou um dos maiores usuários desse Haki, conseguindo perceber e diferenciar as pessoas por uma aura em um fundo completamente escuro. Além disso, ele pode identificar com extrema exatidão os golpes lançados por seus inimigos para se defender ou atacar com extrema precisão também. Seu Haki também lhe concede a capacidade de perceber e distinguir com exatidão as pessoas à sua volta ou o que as pessoas à sua volta estão falando, mesmo em uma multidão. E até perceber o estado de espírito das pessoas para saber se elas estão mentindo ou não. Por todas essas características e seu único modo de visão de mundo do Fugitora, podemos considerar como o mais apurado que os anteriores. Agora nós chegamos no top usuários mais avançados desse Haki, que comprovadamente são usuários de Haki da observação avançada. Eles podem não ter um Haki básico muito forte como os anteriores, mas por serem mestres nesse Haki, conseguiram chegar a um estágio superior. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça que vai ter outros vídeos falando dos maiores usuários de Haki do Armamento e Haki do Rei também. Então já se inscreve e vem acompanhar o canal. Mais um e nós temos o Katakuri. O primeiro usuário a nos mostrar a capacidade de prever o futuro com seu Haki da observação. Ele nos mostra essa capacidade na batalha contra o Luffy, onde em diversos momentos ele previu com exatidão onde os golpes do Luffy seriam lançados, para assim conseguir mudar o seu corpo a ponto de deixar os ataques com o Haki do Armamento passarem por ele sem dar dano. Seu poder basicamente dá a ele a capacidade de prever poucos segundos no futuro, e assim se antecipar ao que vai acontecer para dar um jeito na situação antes do seu inimigo agir. Foi assim com um dos intrusos da festa do chá da Big Mom, com o Sanji e com o Luffy também. Mas um detalhe dessa previsão do futuro é que o usuário vê algum ponto no futuro. E não é que ele sempre vai estar a segundos no futuro. Ele sempre vai ver 5 segundos, 10 segundos no futuro. Não é isso. O que ele tem é um vislumbre de um determinado momento em específico do futuro, e esse momento vai estar fora de contexto e com essa informação ele pode agir. Acima dele nós temos o Luffy, que foi capaz de aprender a utilizar esse Haki em meio a sua batalha contra o Katakuri. Com isso ele também obteve a capacidade de ver um pouco no futuro, mas a gente não sabe o quanto. Eu imagino que atualmente o seu Haki seja maior que o do Katakuri, pelo que já foi dito na obra. E o Haki só evolui em batalhas de vida ou morte. E o Luffy já teve inúmeras batalhas muito mais perigosas após o arco do Katakuri, o arco da Big Mom. Por isso eu imagino que agora ele possa ter ou ele possa ver um pouco mais no futuro que até o próprio Katakuri. Acima desses dois nós temos o Kaido, que também demonstrou a capacidade de prever o futuro. Só que nós não sabemos quanto ele pode prever. Mas levando em conta que o Haki evolui em batalhas de vida ou morte, e é exatamente isso que o Kaido vem procurando ao longo de toda a sua vida até se tornar Yonkou, eu imagino que o seu Haki possa ultrapassar o do Luffy e o do Katakuri. Mas como ele só demonstrou ter essa habilidade porque queria provar que o Luffy não era o único, e na verdade ele gosta mesmo é de receber dano pra saber o quão forte é o seu inimigo, eu julgo que o seu Haki da Observação avançado não seja tão mais forte assim. Mas mesmo assim, ele figura como o primeiro, como o maior usuário de Haki da Observação, dentro da obra, que mostrou as suas devidas capacidades. E não é porque ele é o personagem mais forte, mas porque ele demonstrou ter a maior capacidade nesse Haki. Como bônus pra você que chegou até aqui, nós temos mais um, então já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nós temos o Yasopp como potencial maior usuário de Haki da Observação avançado, conseguindo prever um futuro até maior que o próprio Katakuri. Isso foi revelado no filme Hatch, mas ainda não foi canonizado no mangá, por isso ele só entra nessa lista aqui como bônus. Só que isso é válido se a gente pensar que ele é o maior atirador do mundo de One Piece, cujo aliado é o Haki da Observação. Então seu Haki, se for de maior afinidade, pode até ser mais forte ou mais forte da obra, superando até o do Kaido. Mas como não foi colocado nas páginas do mangá, nós vamos considerar só como bônus, pelo menos por enquanto. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo, você concorda com a minha lista? Não concorda? Faça a sua lista aqui embaixo nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Não esqueçam que a gente vai ter um top usuário de Haki do Armamento e top usuário de Haki do Rei. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber esses vídeos. E se eu já tiver feito eles aqui no canal, vai estar aparecendo aqui na tela final, inclusive com outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau, tchau!